O início, choro triste, quantas vezes se ouviu, mas a fé e a esperança em cada lágrima existiu. E vocês que hoje param pra essa história escutar, entenderão por que esses negros, hoje não mandam, vem pra ensinar. É o vento forte nas seus alas, é o vento forte nas seus alas. Minha vida, minha presença, liberdade fez bater. Não existe sofrimento, não existe uma chifada, só existe esperança para um novo amanhecer. Sou brasileiro, vim das bandas lá do norte, vim tentar a minha sorte, para a vida melhorar. Eu sou guerreiro e não tenho medo, a morte que a poeira perde certo, eu vim aqui para lutar. É o vento forte nas seus alas, é o vento forte nas suas alas. Eu sou guerreiro e não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo, mas a fé e a esperança em cada lágrima existiu. Eu sou guerreiro e não tenho medo, 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 Paraná, Paraná